Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de NURSE! The best killer of the game, man! Essa killer é maravilhosa e eu trouxe uma build destruidora, se liga nisso aqui, mano! Essa build, certa buildzinha aí que, meu Deus do céu, eu nunca vi uma build funcionar tão perfeitamente bem, o bagulho foi doido, as partidas foram insanas, mano! Essa build consiste no Shadowborn, pra aumentar o meu campo de visão, esse perk é indispensável na minha NURSE! Mad Grit, pra quando eu tô carregando um cara no colo, eu consigo dar consecutivos hits no ar sem ter nenhuma pausa, só ir lá, 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 só no hit! E caso eu acerte alguém com um hit, o cara que tá no meu colo não consegue dar o wiggle por 4 segundos, então eu consigo sair batendo geral e o cara nunca vai pro lado do meu colo, tá ligado? Ainda consigo ganchar ele! Aqui eu vou com Agitation pra aumentar a minha velocidade em 18% quando eu tô carregando alguém no colo, então eu fico muito rápido quando eu tô carregando alguém no colo, e aí como com Mad Grit, que eu fico perseguindo os caras quando eu tô com alguém no colo, isso é muito bom, mano! E aqui eu vou com Starstruck, novidade aqui, nunca trouxe esse perk no canal, basicamente, quando eu tô carregando alguém no colo e o cara entra no meu raio de terror, basicamente o cara que entrou no meu raio de terror vai ficar exposto! Então, mano, esse perk é inacreditável pra Nurse, ele funcionou muito bem nas duas partidas e o bagulho foi muito doido, mano! É, ele tem um cooldown de 1 minuto, tá bom? Então depois que eu engancho o Survivor, tenho que esperar 1 minuto pra poder esse perk ativar de novo e quando eu for pegar alguém ele poder funcionar e deixar geral exposto, tá ligado? E aí, mano, eu usei uma estratégia incrível aqui, que eu fiquei perseguindo os caras, aí eu enganchava depois, nossa, eu não vou nem falar, não vou nem dar spoiler, mas o bagulho foi doido, mano! E aqui eu vou com esse combo de addons, que é o verde e o amarelo, basicamente, pra recarregar meu blink mais rápido, eu geralmente não uso addon nenhum na Nurse, mas esses addons aí, como é pra ser uma build forte, então eu botei uns addons fortes, que eu vou conseguir usar meu blink mais vezes por mais tempo, então vale muito a pena, mano! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho, vamos fazer essa buildzinha funcionar, eu quero derrubar pelo menos uma pessoa com Star Trek, mano, é muito legal, velho, já vi gente lá, tem um cara lá parado, inclusive, tem outro andando, eu vou ouvindo o cara andando, né, coitado do cara parado, mano! Eu não vou nele, pô, mó vacilo! Ah tá, ele já voltou, eu não vou enganchar ela não, só vou derrubar pra ganhar uma pressãozinha de mapa, eu não vou derrubar ela não! Dead Hard, sabia que ela ia ter, era muito óbvio, mano! Ah, mas agora então eu vou nela, pô! Agora já tá bom, já usou Dead Hard já! Toma! Será que vai ter alguém por aqui, mano, pra salvar ela? Vamos ver... Hum... É, pelo visto não, vamos só enganchar ele então, vai! Tem uns caras pra lá de boa, vai, vamos só jogando na moral, uma hora dá certo, velho, uma hora vai ter uns caras perto e a gente tenta derrubar eles, imagina o desespero deles quando vê que estão expostos e tá vindo uma nurse mais rápida que eles até eles, mano! Nossa senhora! Só andando eu fico mais rápido que os caras, mano, eu vou dar um chutinho aqui, mano! O cara correu pra lá que eu já vi, eu já tô ligado que ele correu pra lá, esse pipo! Esse pipo, mano! Hum... Se pá que ele vai só salvar ela, é, acho que ele só vai salvar ela mesmo, mano! Acho que o rastro que ele fez pra cá é do cara que já tá lá, inclusive! Ah, tá virou aqui, inclusive! Vou deixar ela no chão pra ganhar um tempinho, eles vão ter que vir aqui e curar ela! Vamos trazer esse Steve, agora Steve Harrington! Beleza, segundo blinkzinho, só bora! Tamo com a Don, nossa, faz tempo que eu não usava esse a Don, esse a Don é muito bom mesmo, mano! Nossa, ele só vazou! Nossa, eu jurava que ele ia... Eu posso usar ao meu favor, pegar ela aqui? Ah, não, mas se bem que ela pode ter DS também, né? Será que ele vai tá onde, esse cara? Será que ele vai tá aqui? Ele tá aqui mesmo, sabe? Ele tá contornando, velho! Calma, calma, eu tenho uma estratégia, quer ver? Eles vão curar essa mina? Eles vão querer curar essa mina? Ah, droga! Ela usou Dead Hard, eu acho que ela usou! Ou ela só correu mesmo, eu não tava ligado! Mano, eu já sei o que eu vou fazer, se liga! Eu vou atunelar essa mina! Ah, não! Nossa, ela não tinha usado! Eu tinha certeza que ela tinha usado, mano! Ok, vamos lá atrás dela? É que eles vão, talvez, querer ficar por perto pra tancar alguma coisa? Daí eu vou e mato eles! Se liga! Agora! Eles não vão querer que eu atunelasse ela, eles vão querer dar block, talvez! Será que tem alguém por perto? Calma, eu vou usar de uma estratégia, se liga, mano! É, não sei se vai dar certo, na real, porque não tem ninguém pra cá! Os caras desistiram da mina! Coitada, velho! Coitada, tá! Então vamos vindo esse girador aqui, vamos ver! Não, ninguém aqui também! Caramba, cadê esses caras, velho? Ah, tá! Ele foi lá curar, ele foi lá curar! Isso, perfeito! Tudo que eu queria! Nossa, mas já curou? Caraca, já curou não! Eu vou atrás dela, eu vou atrás dela! Eu tô nem aí, eu vou atrás dela, eu tô nem aí! Tô nem aí, velho! Eu vou importunar essa mina, mano! Não é possível que não vai dar certo, velho! Tô indignado, mano! Tô indignado, velho! Tem que dar certo, mano! Olha ela ali, olha ela ali! Olha isso, eles querem tancar, é isso! Eles acham que eu odeio ela, eles vão querer ficar tancando, tá ligado? Ih, cara, meu blink bugou, mano! Nossa, que hora boa pra eu blink bugar, hein! Que hora excelente pra eu blink bugar, mano! Meu Deus do céu! Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela! Vocês vão entender porque eu tô fazendo isso! Se vocês não entenderam, vocês vão entender, mano! Se vocês não entenderam, vocês vão entender! Só que ela tá correndo aqui, vai ser complicadíssimo de pegar ela, mano! Eu vou dar um blinkzinho só, que agora eu vou ter os dois de novo! Beleza, aí eu pego ela aqui, ó! Beleza, agora alguém vai vir! Alguém vai vir, mano! Não, ninguém veio! Meu Deus! Os caras não vêm na hora que eu quero que venha! Impressionante, mano! Impressionante! Os caras não vêm, velho! Meu Deus, mano! Eu queria muito pegar ela quando tivesse gente por perto, tá ligado? Porque os caras iriam ficar tudo expostos, ia ser lindo, mano! Tá, tem gente ali, beleza! Agora eu tenho que esperar um minuto de novo pra Star Trek funcionar! Quando eu engancho, meio que cancela o perk! Caramba, cadê? Cadê? Where? Dentro do armário, né? Ah, não! Tá ali! O que a menina tá fazendo ali, velho? A menina desapareceu, mano! Olha o da réu, velho! Ela voltou, voltou! Beleza! Ah, ela tava exposta! Ela tava exposta do Star Trek! O Raiz Terror chegou aqui! Nice, velho! Nice, 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 mano! Nossa, esse perk é muito bom, velho! É porque eu queria pegar eles andando com o cara no colo, tá ligado? Mas assim também dá certo! Tipo, eu pego os caras, vejo quem tá por pé, já vou e derrubo numa só! Porque se o cara tiver no meu Raiz de Terror, ele já fica exposto, tá ligado? Não precisa estar perto! Eu só tô no Raiz de Terror! Eu nem sonhava que ela ia estar abrigulhada, se eu ser sincero! Só que tava no cooldown, senão esse Steve teria ficado exposto também! Beleza, já consegui uma downzinha dele, perfeita! Queria usar aquela elo de isca, mano! Não deu certo não, mano! Tá louco, velho! Eu vou vir aqui pro basement agora? Que eles vão entrar no meu Raiz de Terror e vão ficar expostos, se liga! Vão querer... Opa! Ah, não! Não vai dar certo isso aqui, não! Acho que ele vai fugir do meu colo! É, com certeza ele vai fugir do meu colo! Nossa, deu tempo, deu tempo! E o David tá exposto! O David tá exposto! Será que a gente consegue chegar no David, mano? Vamos ver! O gerador aqui tá avançado, mano! O gerador tá avançado! Opa, já salvaram ele! Bem que eu vi rastro pra cá mesmo! Vamos ver! Oi, Steve! Eu não quero você, Steve! Eu não quero o Steve, velho! Eu quero o cara que salvou o Steve, mano! Será que ele tá machucado? Vamos ver! Ele tá aqui atrás! Ele tá aqui atrás! Ahn? Oi! Toma! Eu vou deixar esses dois no chão, cara! Tá muito legal essa partida! Eu vou dar um chutinho aqui! Pera aí, pera aí! Isso tá muito legal, velho! Isso tá muito legal, mano! Eu não queria matar aquela mina! Eu acho que ela não morre no gancho, não! Na real! Ela não morre, não! Quem morre é a Elodie no gancho! E o Steve, agora! Ah, não! O Steve também não morre, não! Vamos pegar ele, então! Vai! É bom que o Star Truck não vai estacar agora! Não estaca! Não estaca! Ah, não! É! Eu vou ter... Eu vou ter que... Nossa! Vai ter que recarregar de novo o Star Truck agora! Droga, velho! Já tem uns caras aqui, mano! Meu Deus! Pera! Ele foi curar o cara! Não, pera! Ele correu pra lá! Ih! O cara tá exposto, então! Esse cara que tá correndo tá exposto! Por isso que ele tá correndo desesperado! Ele tá exposto! Oi, oi, oi! Tudo bom? Tudo bom, amiguinha? Você tá exposta! Vem cá! Vem cá, amiguinha! Fidigou pra lá e vou brincar aqui, ó! Toma! Ah, não! Será que dá tempo de eu chegar nela? São 30 segundos que ela fica exposta, mano! Eu acho que não dá tempo, não! Droga, velho! Não acredito, mano! Não, não! Já tinha acabado já o Exposed! Droga! Eu vou dar a volta! Eu não vou nem quebrar essa palha, mano! Eu não vou matar ela, não! Eu só vou derrubar ela! Toma! Eu não consigo usar o Dead Red, beleza? Eu vou ficar usando a Sicaria de Isca! Depois eu mato! Por enquanto eu não vou matar ainda, não! Tá, calma! Eu preciso derrubar um cara que tá lá agora! Pra tentar fazer o Star Truck funcionar, mano! Vambora! Nossa, é muito legal jogar assim, velho! É outro estilo de jogo, basicamente, mano! Muito legal, velho! Vou brincar pra cá! Ah, eu queria ir no cara que tá machucado! Nazarina! Mas ok! Vamos no Steve! Também serve! Toma, Steve! Deixei ele machucadão, então! Beleza! Vamos derrubar ele, mano! Eu queria pegar ele e ir no David, mano! Opa! Perfeito! Ele usou Dead Hard! Eu não acredito, velho! Só porque eu ia no David, mano! Só porque eu ia no David, velho! Nossa, não chegou, mano! Eu odeio esse carro, velho! Às vezes ele trava o meu blink e eu não vou muito longe, velho! Que bosta, mano! Ele ficou aqui! Nossa, ele virou na esquerda, ele mandou bem aqui, velho! Eu vi que ele tinha ficado esperando, só que eu blinquei muito lá pra dentro e fiquei sem visão de nada, mano! Vou brincar direto pra cá sim, ó! Acho que eu pego ele! Ah, não! Droga! Ele mandou bem! Ele só ficou esperando no corner! Tá, jogou bem o Steve aqui, mano! Droga, velho! Eu não achei que ele fosse fazer a mesma coisa, a mesma play, tá ligado? Foi bem burro da parte dele, mas deu certo! Não foi tão burro assim, né? Ah, lenda, mano! Ok! Tá! Será que eu não sei se eu vou pegar o Chase nele? É porque eu queria, mano, fazer o Star Trek funcionar, velho! Toma! Oi, David! Tudo bom, velho? Eu queria que ele se curasse na real, mas ok, vai! Vamos jogar no normal agora? Daqui a pouco a gente perde aqui a partida, né? Dead Hard, óbvio! É claro que ele tinha Dead Hard, né, mano? É óbvio que ele tinha Dead Hard! Vou brincar diretão! Ok, ele voltou! Que cara estranho, mano! Que cara esquisito, velho! Esses caras jogam muito estranho, na moral, velho! Não entendo! Ah lá, ele voltou agora! Esse cara volta toda hora, velho! Eu nunca espero que o cara vá fazer isso, voltar toda hora! Tipo, eu acho que eles vão ser mais imprevisíveis, tá ligado? A lenda! Bom, eu tô com o Star Trek e tá geral curado, mano! Tá geral curado, velho! Pera! Aquela mina tá exposta! Aquela mina tá exposta! Ela ficou exposta! É certeza, mano! Certeza absoluta que ela tá exposta! Agora é hora de matar ela! Toma! Hahaha! Que delícia, meu irmão! Tá morta, filho! Não tem nem muito o que fazer! Tá morta! Mortíssima! Mortona! Mortaça! Oiê! Ele tá exposto também? Não tá não! Esse aqui não tá não! Esse aqui não tá não! Porque o Star Trek agora tá no cooldown, né? Tem que esperar um minuto pra poder funcionar de novo! Ele não tava no meu raio de terror aquela hora! Vou brincar pra cá! Eu não vou no Steve! Tô suave agora! Ele acabou de sair do gancho! Eu vou no cara que salvou o Steve que tá lá! É o David King! Ah não, pera! O David é o que tava no gancho, ô bosta! Ô bosta, mano! Eu não quero o David, velho! Eu não vou no David, mano! Ele acabou de sair do gancho! Eu queria o Steve, velho! Na verdade, eu queria o Steve! Eu achei que eu queria o David! Mas eu queria o Steve, na verdade! Ele vai tá ali no gerador, mano! Opa, tudo bom, amiguinha? Ok! Chamou pra Chase! Olha o Steve aqui, ó! Acho que eu vou no Steve, viu, mano? Oi, Steve! Cadê? Nossa, o cara não usou Dead Hard! Meu Deus, o cara é muito frio, mano! O cara é frio com o alcoolista! O cara não usou Dead Hard, mano! Vou brincar pra cá! Nossa, mandou muito bem aqui, velho! Esse Steve joga bem, mano! Eu espero que ele vá fazer uma coisa e ele faz outra, velho! O cara é muito imprevisível! Esse Steve aqui é imprevisível, mano! O cara é muito estranho, velho! Pera, cadê? Ah, ele entrou no armário! Putz! Aí é meme, né? Ok! Ah, o cara é uma lenda! Só porque eu elogiei o cara, o cara fez isso! Só porque eu elogiei ele, mano! É uma lenda, velho! O David tá no Star Trek! O David tá no Star Trek! Eu peguei ele e ele saiu correndo, porque ele tá exposto! Vamos no David! Vamos no David! 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 Eu sei que você tá aqui, David! Eu sei! Você tá aqui! Ele tá dentro do armário, não tá? Ele desceu no base, mano? Desceu? Ele tá aqui! Nossa! Eu sabia! Esse porco os caras desesperam demais, mano! Você tá louco! Os caras desesperam muito com esse porco! Que delícia! Tá no... Quer dizer, tá no gancho agora! O caralho! O caralho! Sobe pipas! Ah, mano! Tamo junto, velho! Ah, mano! Tamo junto que não subiu, mano! Nem ferrando que não subiu, velho! What the hell, mano! Ok, vai! Bagulho bugado, mano! Obrigado! Tamo junto! Ok, calma agora! Vamos no... O Steve! Agora tanto faz quem que eu vou, na real! O Steve acabou de sair do gancho, porém... Eu tava com... Com o David no gancho, né? Whatever! Conseguimos... O bagulho dele aqui! Pena que ele ainda tem Dead Hard! Ok, consegui spamar o botão e aí ele não conseguiu usar o Dead Hard a tempo! Perfeito! Tem como que eu montar o Dead Hard assim! Tu chega... Se der o blink certinho, tu spama o botão do hit... E daí o cara não tem muita chance, tá ligado? Eu vou vir pra cá pra pegar Star Truck neles! Ó, peguei o Star Truck neles! Agora eu vou enganchar ele nesse ganchinho aqui, ó! Vambora, vambora, vambora! Ih, cara! Pior que ele vai fugir, mano! Ah, não fugiu não! Nice! Ok! Agora vambora, agora vambora! A Zarina tá com o Star Truck! Ela tá com... Caindo no hit só, mano! Calma, calma, calma! Será que ficaram aí embaixo? Será que ficaram aqui embaixo? Não, porque curou o David! Então eles não estão aqui embaixo! Não teria visto ele se curando! Pera, a Red tá aqui... Cadê esses caras, mano? Eu jurava que o Star Truck ia pegar ali no basement, mas ele não tava no basement! Stonks, né, velho? Cadê esses pipos, mano? Ali! Oi, tudo bom? Opa! Tudo bom? Ah, achei que ela ia estar pulando janela! Mas ela só voltou! Ok, ela jogou bem aqui! Nice! 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 Beleza! Ela vai virar aqui na porta e vai reto, provavelmente! É, exatamente! Perfect! Conseguimos ler agora o que ela ia fazer! Agora eu vou carregar o blink! Ela voltou! Ah, esses caras jogam bem! Eles são bem imprevisíveis! Às vezes voltam, às vezes não! Bugam o cérebro, irmão! Bom, ok! Vamos brincar diretão! Beleza! Não vou dar o segundo blink! Ela vai meio que voltar! Agora eu consegui ler o que ela ia fazer! E tá morta, né, mano? Não tem muito o que fazer, não! Mas ok, velho! Caramba, mano! Star Trek deu muito certo, velho! Se por que dá certo muitas das vezes, mano! Na moral, muito legal, velho! Toma aí, miguinha! Beleza! Eu tô sem barbecue, inclusive, né? Em algum momento eu devo ter falado sobre barbecue! Só que eu nem tô com barbecue! Eu sou uma lenda! Pra onde o David será que ele foi, hein? Ah! Tá na hatch! A hatch tá aqui, ó! Noto o David, David! Noto o David, David! Noto o David! Agora era só patrulhar as portas! Não tem muito o que fazer! Será que ele já vai estar abrindo alguma porta? Ele pode já estar abrindo! Porque eles sabem que eu sei onde tá a hatch! Eles sabem muito bem onde eu sei onde tá, tá ligado? Bom, vamos olhar! Se ele não estiver abrindo aqui, quer dizer que ele já morreu! Se ele estiver abrindo, ele vai fugir e GG! Vamos ver, vamos ver! É, GG pra esse cara, mano! Já tá ali, inclusive, ó! Já tá ali, inclusive, o bichinho! Toma, aí, miguinho! Toma, aí, miguinho! Noto o David! Pulou a janelinha! Agora eu vou dar um blinkzão! Dead Hard! Ele não dá Dead Hard, mano! Os caras são muito frios, velho! Os caras são muito frios, mano! Frio com alcoolistas, velho! Ok! Não usou Dead Hard de novo agora, então tomou, né? Se não usa, vai voo counterar, filho! Só vai spamando o botão do hit que dá certo! GG, mano! Deu muito certo a perkezinha, mano! Então vamos direto pra próxima partida! Vambora! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Vamos ver se a gente consegue fazer dar certo aquele negócio lá! Peguei o cara no colo, eu fico perseguindo os caras andando e derrubando uma só! Vamos ver se dá certo, velho! Vambora, vambora, vambora! Já tem gente aqui, perfeita! Aqui já vai o primeiro hit! Noto tudo aí pra você, amiguinha! Será que ela vai ter Dead Hard? Dead Hard, será? Ela vai subir ali? Ela desceu! Jogou bem aqui ela, mano! Jogou muito bem, velho! Será que ela vai reto? Tá, ela mandou bem! Eu vou carregar um blink só que eu sabia que ela ia voltar! Era bem previsível isso! E agora aqui é down nela! Vambora, vambora! Chase bem rapidinha! Tudo que a gente precisava mesmo! Pelo visto ninguém por aqui, então só... Espera! Nossa, se tivesse um cara naquele gen, ele tava muito morto já, velho! Naquele ali também! Mas não tinha! Então isso é muito triste! Mas ok, vamo lá! Vamo lá, mano! Tem uns que era pra lá naquele gerador ali, mano! Também não! Será que eles vão estar aqui embaixo? Nesse gen daqui de baixo? Também não! Caramba! Que gen que esses caras tão, mano! Deixa os caras lá salvando! Eu vou olhar o gerador, que agora eu tô meio bolado! Ele só pode estar pra cá, então! Pra esses genes daqui! Caramba! Será que eles nem tocaram em gen? Que eu olhei aquele lado, né? É que sempre no início os caras já tão rushando um gerador, mano! Ah, então aqui tá, tá! Eles estavam pra cá! Geral nasceu pra esse lado aqui, então! E eu só vi aquela fengue, pode crer! Entendi! Entendi, mano! Meu Deus, eu sou uma lenda, mano! Não acredito que eu fiz isso, velho! Toma, amiguinha! Recuperamos, recuperamos! Tá valendo, tá valendo! É a vida! Acontece, acontece na melhor família, mano! Dead hard! Não usou, então toma! Vamos olhar se tem gente pra cá! Ah, tem um Dwight ali, tá! Eu vou pegar ele então, vou levar ele pra perto do Dwight, velho! E vou tentar perseguir o Dwight, se pá! Vamos ver se eu acho ele! Ele vai tá aqui pra trás, ó! Ele tá aqui, ó, esse Dwight! Eu vou enganchar ele e já vamos derrubar esse cara, se pá! Vai, ele tá correndo pra caralho! Ele vazou! Ele vazou, mano! Acho que ele desceu, velho! É, ele desceu, mano! Ele desceu com medo, velho! Cadê? Cadê o Dwight? Pera! Ah, não acredito que ele vai sumir! Anota o dei, Dwight! Vai sumir nada! Tu não vai sumir nada, ó! Olha esse perk que desesperador que é pros caras, mano! Olha que desesperador esse perk, velho! Eu pego o cara, o cara já fica exposto, mano! Se eu for nele, é GG, velho! Se eu tiver a mentalidade desse perk, mano! Fala, nossa, o cara tá exposto! Calma, amiguinha! Nossa, que blink perfeito, mano! Que blink perfeito nessa fang, na moral! Ah, achei que ela ia voltar! Ela tinha dead hard mesmo! Ela não usou da primeira vez! Eu achei que ela ia voltar ali no blink! Ok, ela fez isso pra... O cara não ficar aqui no gancho, né, velho? Vou pegar só ela aqui em tal... Outra saiu andando, provavelmente, então a fang tinha... Barrel time! Barrel time! Os caras vão estar aqui salvando esse cara, quer ver? Derruba ele aqui, vambora! Agora, eu sei pra que eu vou pegar ele, mano! Eu vou pegar ele! Ele vai usar DS? Ah, não tem DS? Então eu vou só pegar ele mesmo! Agora, vamos na mag! Vamos na mag! Ah, não subiu! Não subiu! Não acredito, mano! Ah, caralho, velho! Sobe, seu pinhombo, mano! Nossa, que raiva que isso me dá, velho! Sobe, cara! Olha isso, mano! Ah! Vou ficar louco, velho! Nossa! Agora vomitei! Caralho, mano! Que raiva aqui! Essa mina ia morrer! Ela já... Ela ainda tava no Star Trek! Ela ainda tava no Star Trek! Vambora, família! Vambora, família! Toma! Vambora, família! Achei que ela tava me seguindo! Perfeito, velho! Nossa, o bagulho não subia, mano! Mas no fim deu certo! Isso que importa! No fim deu certo, mano! Será que eu acho a Nia? Não! Agora ele sobe, né? O Dwight já morreu, filho! O Dwight já morreu, coitado! Eu não queria que ele morresse, não! Mas ok! Ok, a vida é feita de mortes, né, mano? O Dwight ia brincar pra lá, pra ela dar uma voltadinha! Eu meio que prendo ela nessa Dead Zone pra cá! Ok! Ela, aparentemente, não tem Dead Hard, mano! Eu acho que ela teria usado ali meio que no desespero! Talvez, né? Não sei! É, não tem não! Não tem não! Não tem não! Nice! A Fang salvou o cara! Ela vai ficar exposta agora! Vambora, vambora! Cadê a Fangzinha? Cadê a Fangzinha? Fangzinha! Será que ela... Nossa, será que eles vão ficar se curando ali embaixo, mano? Será, velho? Não! Ou sim! Não, não, não! Não se curou, não! Não se curou, não! Eles subiram! Eles subiram! Eu queria muito achar a Fang, velho! Eu queria muito! Porque ela tá exposta agora! Eu cheguei perto dela e ela tá exposta, mano! Olha o cara aqui! O cara aqui! Será que é a Fang? Será que é a Fang? Será que é a Fang? Tá aqui atrás! Tá aqui atrás! É a Fang! Morrendo de medo aqui! Não! Nossa! Sumiu! Queria ver... Fang! Fang tá exposta! Fang tá exposta! Toma! Não, 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 não! Não! Pelo amor de Deus, cara! Para de... Aperta W, cara! Volta no meu blink, cara! Volta no blink, tá ligado, mano? Olha só! Aperta W, mano! Agora já acabou o tempo do Star Trek! Não acredito, velho! Dead Hard! Nem teve tempo de usar, que ela caiu! E aqui é GG, porque o Duito tá aqui, mano! Duito! Duito! Quer dizer... Ah, Maggie! Deixa quieto, mano! O que eu tô falando de Dway? Dway já morreu, velho! Deixa salvar! Deixa salvar! Cadê a Fang? Eu vou matar todos eles agora com o meu bagulho! Pega, pega! Ela não conseguiu não descer! Não conseguiu descer, quer dizer... Vambora, vambora, vambora! Vamos matar esses caras! Vamos matar esses caras agora! Estar Trek comendo solto! Toma! Oh! Tá preso, tá preso, tá preso! Toma! Beleza, beleza! Alguém mais, alguém mais, alguém mais! Vem cá, vem cá, vem cá! Toma! 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 Toma, toma, toma! Vem cá, mano! Vem cá, mano! Toma! No autodeio, será que eu ainda engancho só a mina? Eu acho que eu não engancho, não! Não engancho, não! Muito difícil! Ui, mexe aí! Meu amigo! GGzão, família! GGzão, mano! Onde é que eu derrubei? A Mega foi aqui embaixo, né? Agora eu só vou me enganchar a esses caras, mano! Cadê? Hahaha! GG! Hehe! Então é isso, gente! Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho! Tá bom, mano? A parte é muito legal, esse punk é destruidor na Nurse! Meu Deus, eu acho que vai virar meu main! Vai virar minha main build na Nurse, esse punk aí! Meu Deus, muito bom, mano! Espero de verdade que vocês tenham gostado! Então, se vocês quiserem, eu posso trazer mais uma vez esse punkzinho aí, que ele é maravilhoso! Oh, cara! Ai, que isso é muito malo para usar hack em este jogo! Hahaha! Hack! Why? Why hack, mano? Como assim hack, velho? Nem ferrando, mano! Nem... O cara tá me chamando de hacker, velho! Meu Deus, enfim! Gente, muito obrigado pela prensa geral aí, fechou, mano? Fala aí, se vocês querem que eu traga mais vezes esse punk aí! Mas, se vocês querem que eu use hack de novo, fechou? Eu fico por aqui! Eu vou pedir para você avaliar o vídeo, me deixar um comentário, e se inscrever no canal, se não for inscrito! Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo! Um abraço! Um abraço!